Olá pessoal, é um prazer e uma alegria estar novamente aqui com vocês no nosso bate-papo semanal. E hoje eu trago notícias maravilhosas. Primeiro que Nova Friburgo foi o segundo município no estado com mais geração de emprego e renda. Isso é fundamental, isso é importante, é um trabalho social. Isso se deve muito ao empreendedorismo de nossa cidade, mas principalmente ao setor de moda íntima, que eu quero aqui registrar que eu estive na FEVEST, a Feira da Moda Íntima, na sua 28ª edição e ela está um espetáculo. Aproveite, participe da FEVEST, é um gerador de empregos, é um gerador de negócios e que faz com que o turismo também se multiplique em nossa cidade. Isso é muito importante. E gostaria também de convidar vocês para participar do festival de inverno em nossa cidade, com várias atrações. Atrações de artistas locais, de artistas nacionais, de artistas internacionais, sendo que é um evento que já está no coração de todo friburguense. É um evento para você, friburguense, e também para que a gente possa receber muitos turistas e que ele aqui possa investir, gastar o dinheiro e fazer com que a gente possa gerar mais empregos e ter melhor qualidade de vida. Muito obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!